Os franciscanos iniciaram hoje o período preparatório de três dias para celebrar o dia de São Francisco de Assis no próximo sábado. Ele foi a inspiração para o Papa. 800 anos depois do nascimento de São Francisco, a mensagem dele é muito atual. Francisco diz muito de simplicidade, Francisco diz muito de encontro com pessoas, Francisco diz de olho no olho, de cuidado da criação. Durante três dias, os franciscanos intensificam as orações em preparação para a grande festa do santo no próximo sábado. Dona Cida, de 75 anos e com 28 cirurgias, não perde uma celebração. Ele me dá coragem, eu opero e continuo sempre andando e vindo aqui, nunca deixei de vir aqui. Aos 78 anos, Dona Manoelina se emociona diante daquele que foi chamado para restaurar a igreja e fez a opção pelos pobres. E essa fé que eu tenho com ele, que ele faz para os pobres, eu sou pobre e tem muitos pobres que estão precisando dele, se pedir com fé é cansado a graça. Diante do padroeiro do meio ambiente, frades, funcionários, crianças e visitantes rezaram no zoológico de São Paulo. Não só proteger, mas também fazer com que o animal entre na vida da gente como ser criado por Deus. Há 35 anos, São Francisco foi declarado patrono da ecologia. Isso porque seu carisma nos diz que devemos respeitar e proteger todas as criaturas, em especial o ser humano. O que era um simples passeio para a criançada, se transformou num momento de educação ambiental. Eles também fazem parte da natureza. E sem os animais também a gente não conseguiria sobreviver. A espiritualidade franciscana tem muito a revelar. As chagas no corpo de São Francisco traduzem a compaixão pelos mais necessitados e por todas as criaturas, como ensinou Jesus. Onde houver discórdia que eu era união Onde houver humildade que eu era afém Viva São Francisco! Viva!